Onde estão as gangues? As quadrilhas, os comparsas Os bebedores do êxtase Aonde foram os bombeiros? Aqueles que não pisam em mangueira Que nunca pisaram em mangueira Aqueles que não pisam em mangueira Que nunca pisaram em mangueira Onde estão a polícia e os ladrões? Onde está essa canalhada radical? Onde eles estão? Aonde estão as gangues? Aqueles poetas, vagabundos e malcheirosos Sempre fedendo a fome e dor Aqueles poetas, vagabundos e malcheirosos Sempre fedendo a fome e dor No fudido dark side of the street Onde o sol da decência nunca brilha Brilha o aço da espada do samurai Brilha a ética da prata bêbada Algumas virtudes brilham Se é que se pode chamar de brilho Esse reflexo que acontece No fudido dark side of the street Onde estão as gangues? As quadrilhas, os comparsas Os bebedores do êxtase Aonde foram os bombeiros? Aqueles que não pisam em mangueira Que nunca pisaram em mangueira Aqueles que nunca pisaram em mangueira Onde estão a polícia e os ladrões? Onde está essa canalhada radical? Onde eles estão? Aonde estão as gangues? Aqueles poetas, vagabundos e malcheirosos Sempre fedendo a fome e dor Aqueles poetas, vagabundos e malcheirosos Sempre fedendo a fome e dor O louco, o idiota e o capote Em alguma noite russa Bebe os girassóis de Van Gogh Escapaldi! Enjaulado! Vilhão Reich! Enjaulado! Quem foi o filha da puta Que deu a Sócrates a cicuta? Os revistas rodopiam Em silêncio rodopiam Os relógios explodem Os revistas rodopiam Em silêncio rodopiam Os relógios explodem Os revistas rodopiam Os relógios explodem Os revistas rodopiam Os revistas rodopiam Os relógios explodem Os relógios explodem Os vológios explodem Os vológios explodem Os revistas rodopiam Aqueles poetas, vagabundos e malcheirosos Sempre fedendo a vômito Aqueles poetas, vagabundos e malcheirosos Sempre fedendo a vômito